Música Olá você que está escutando o CG Corp, seu podcast semanal sobre videogames. Eu sou o Alisson, o chuta bundas. E eu sou o Francisco Ramos e hoje estamos aqui com a visita de Eric Fraga, o dono do Super Console e do canal Cosmic Effect. E protagonista de uma das melhores histórias do Patreon aqui do Brasil, cara. Eric, quem é você? Olá Francisco e olá Alisson. Eu sou esse cara que você falou aí, mas só não sei a parte do sucesso não. Mas, é, sou o Eric do... conhecido como Eric do Cosmic Effect. Conhecido por, sei lá, minha mãe. E pronto. Isso é isso. A humildade do... Toda essa timidez, então vamos ao cast, cara? Então, pra começar o assunto, pra buscar aqui do... Do pequeno Eric Fraga, de quando começou o... O seu interesse por videogames, o Jonathan Severo mandou um áudio aqui pra gente. Vou tocar o áudio aqui e em seguida eu gostaria que respondesse. Ah, legal. Manda aí. Boa tarde, meus amigos do CG Corp. Tem uma pergunta aí pro Eric. Eu queria saber como é que foi esse negócio, cara, de gravar gameplay no videocassete, cara. Em 1992, eu achei isso muito bacana, muito legal, cara. Fiquei curioso demais. Bom, nessa... Naquela época, e antes de gravar em VHS, eu comecei a gravar as músicas. Então, inicialmente, eram as músicas em cassete. Isso no Master System. Foi, assim, as primeiras experiências com isso, né? Em 89, né? Por aí, ainda. E a primeira vez mesmo foi Double Dragon. A música da primeira fase de Double Dragon no Master System. Eu não consegui entender como a música podia ser tão bonita e estar num videogame. Então, eu coloquei um rádio, né? Gravador da época, da década de 80, na frente da TV, sem cabo, sem usar um cabo de áudio mesmo e dei rec. Pra escutar depois. Aí, dali, eu fiz uma fita inteira com músicas de Master System, né? Naquele período ali. Na época, você já tocava, não? Já. Já. Porque meus irmãos tinham banda, banda de garagem da década de 80, um deles era tecladista, teclado. E as músicas eletrônicas, né? Daquela época. Eu sou de 78, né? Então, a era do sintetizador na música pop e não, né? Foi nessa... A explosão foi aí. Foi nos 80. E aí, eu, como qualquer criança que queria ser astronauta, aqueles sons eletrônicos eram muito atraentes, né? E se transformavam em música, né? Era uma magia quando aquela coisa espacial ou fictícia, né? Porque não é um som da natureza, né? O som eletrônico dos sintetizadores se transformava em melodia e tudo mais. E aí, de repente, no videogame, era muito estranho. No videogame, você ter aquilo... Eu tive uma influência do Cassiopeia, que é uma banda japonesa que influenciou todo mundo que compõe videogame e música lá no Japão. Konami, Kev, com todos aqueles compositores. Eles, na verdade, são fãs de Cassiopeia. E aí, aconteceu de antes da era 8-bit, eu já escutar o Cassiopeia, mesmo muito pequeno. Porque essa banda japonesa, ela ganhou um campeonato da Yamaha, né? Um concurso, né? De... No Japão. Da Yamaha. Feito pela Yamaha. Não imagine um concurso da Yamaha de bandas. Cassiopeia. E aí, eu tinha 7, 8 anos ali, 85, 86 e tal. E comecei a ouvir o Cassiopeia e gostar demais, né? E aí, vieram os videogames depois, no caso, os videogames com música, né? Como a gente falou, os videogames não tinham música. Quando vieram as músicas, eu falei, poxa, eu tive um impacto... Aquelas melodias me identificaram... Eu me identifiquei com elas por causa do Cassiopeia. Eu estava por uma loucura do universo, exatamente no lugar certo, ouvindo videogame e música ali. Para o VHS, é porque... Quando surgiu o... Quando eu já tinha o Mega Drive, ou seja, geração 16-bit, a abertura de Revenge of the Shinobi era bonita demais. Eu não podia devolver o cartucho e não poder assistir mais aquela abertura todos os dias. Essa é a mesma pergunta dele. Era isso. A gente gravava pra gente, né? É esse que era o negócio. É porque não passava, você não tinha YouTube, né? Como é que você ia ver coisas de videogame, se não o que você consegue fazer, né? Você era o próprio... Era o seu próprio YouTube na época. Exato. Na década de 80 e aí no início dos 90, absolutamente videogame era underground até nesses países. Era o lance do... Que a gente chama hoje de geek, nerd pra usar a internet, né? Era dessa turma. Mesmo lá... Ah, que dirá, no Brasil... No Brasil, pelo amor de Deus. Então, sim, eu não podia devolver a Revenge of the Shinobi sem ficar com aquela abertura pra assistir todo dia. E aí eu comecei a gravar a abertura e os trechos iniciais de todos os jogos que eu alugava. Era isso. Horas e horas. Acho que eu tinha 16 horas, né? De isso daí eu fui... Perdi com o tempo. Mas alguma coisa sobrou, né? Tanto que foi pro vídeo do Patreon. E é basicamente Out of Disword Flashback. Ainda bem eu não gravei por cima depois. E aí Out of Disword eu literalmente fiz um pequeno vídeo. Um vídeo como o de Inside, que o Francisco gostou. Exatamente eu fiz isso em Out of Disword completo. Eu editei o jogo todo editando os trechos que contavam aquela história. Inclusive, na abertura de Out of Disword, há uma sequência de texto mesmo que conta um momento do meio do jogo. E aí eu identifiquei isso. E você tem que lembrar que em 92, 91, ainda há dificuldade no inglês. Eu tinha 11 anos, 12 anos. E a gente aprende inglês pelos... Eu aprendi inglês, como a maioria de nós que jogamos videogames. Pelos videogames. Completamente. 100%, né? E você ali tá no aprendizado ainda, claro. Então, olha o desafio aí. A sensação de aventura. De tanto jogar Out of Disword, eu percebi que o texto que tinha no meio, depois de terminar a abertura do jogo, sem você dar start, era um texto do personagem no meio do jogo. Exatamente no meio do jogo. Era engraçado. É um texto enigmático. Quando começar o texto, você não entende o que tá acontecendo ali. Você só entende depois que joga. E aí eu tinha de entender o contexto do jogo e da língua, né? Porque o inglês ali ainda era um desafio. Quando eu... A sensação de ter entendido essas duas coisas, né? A língua inglesa e o contexto, foi fabuloso. É quando ele dá um salto, que entra numa caverna, que tem as pedras, que você tem que encher a caverna de água. Exatamente naquele momento. Você tem que dar o tiro, aí faz a ponte, né? Que aí enche a água. Isso, exatamente. Mas o mais interessante até no VHS, foi o lance de Shadow of the Beast. Eu usei o VHS, pra conseguir terminar Shadow of the Beast do Mega Drive, uma única vez. Gravando, né? Eu ia gravando onde eu estava jogando, pra identificar o próximo inimigo. Olha só, né? Eu dava rec no VHS e ia jogando. Quando eu morria, morri. Ok. Mas aí eu tinha aquele trecho gravado, pra saber todos os inimigos. E o jogo é super rígido, né? É idêntico, não tem nada aleatório. É difícil. Não tem nada aleatório, mas é super rígido. Você tem que fazer os movimentos super rígidos. Dá o soco na hora certa, de altíssima precisão. E com o VHS, eu sabia qual é o próximo inimigo, né? Eu dava play. Eu dava play, né? Então o VHS passava... O meu MHDB era ligado no meu videocassete pra isso. E aí entrava, né? O VHS com aquela qualidade de gravação, o VHS. E... Beleza, tô aqui, vendo eu jogando. Ah, agora vem um morcego da esquerda pra direita. Beleza. Aí stop. Caramba, que cheater. Você calculava os frames, é isso mesmo? Não, eu realmente olhava como se eu estivesse vendo um vídeo de YouTube. Rigorosamente é isso. O problema, a diferença, é que eu estava criando aquele vídeo de YouTube. Ou seja, um vídeo de YouTube, ele destrói toda a experiência. No caso, um vídeo de Walkthrough, essa coisa assim, né? Ele destrói toda a experiência do jogo, porque você... Já tá tudo feito, né? Então, não é o caso. Eu tava... Veja você. A sensação de aventura. Eu olhava qual é o próximo inimigo. Beleza, passei esse próximo inimigo. Consegui, porque eu vi no VHS. Ok, mas eu só tenho gravado até ali. Aí eu dou rec agora, tá bom? Aí dá rec de novo, vai gravando. É, dou rec de novo, vou... Isso, eu fui fatiando. Tanto que a fita, quando eu assisti no final, era uma loucura, porque não era uma coisa editada. Realmente era pra conseguir terminar. E dá aquele erro de gravação, né? Quando você dá o rec, que dá uma passagem ali. Entrava o que tava embaixo, sabe? Sei lá, um cacete do planeta gravado. Rapidamente. É, um busunda rapidinho, aí voltava a Shadow of the Beast, sabe? E aí eu fui realmente gravando até o fim mesmo. Até chegar no dedão lá, que é o último chefe. É o pé, assim, do monstro, assim. Que é um dedão. É como jogador, eu sou jogador desde o telejogo, essa coisa, né? Desde o telejogo mesmo da Philp. Mas pulando pra colecionar, o Atari foi a grande porta de entrada para mim, né? O Atari fez um grande sucesso no Brasil, especificamente. Então o Atari aqui deu muito certo, por causa da Polyvox, né? Que era da Gradiente, lançou direitinho, lançava os cartuchos, teve campanha de marketing. É, e teve toda aquela história, né? De embargo econômico, né? Que a gente conhece bem. E ele chegou aqui bem depois, né? Então era o Atari 2600 de 77, hein? Só um adendo aí. Tem um livro que se chama 1983. O Ano dos Videogamers no Brasil. Pra quem tá ouvindo, do Marcos Guiarreti. É, do Marcos Guiarreti. E é um livro, assim, que é pequeno. Você lê numa sentada, várias figuras mostrando ali. Como é que foi essa época, né? Da entrada do videogame no Brasil. É muito interessante pra quem quer saber a história do videogame. E acabei lendo, acabei... Nossa, achei muito bacana. É uma linguagem que ele tem que atinge todo mundo. Então, pra quem tá ouvindo, fica a dica. E eu acho que eu até conheci pela tua divulgação, viu, Eric? Pronto, olha que legal, tá vendo? A gente foi um dos primeiros, até, por causa do Marcos lá. Pela lista Canal 3, né? Eu faço parte lá, da turma. E aí, o Marcos tinha... A gente tinha um blogzinho lá, ele pediu pra gente. Foi legal. Já pintou até no Cosmic Effect. Em camera, assim, em vídeo. Ele agora fez um documentário. Já narrou, já. Ele tá postando direto ali o andamento do documentário. Já acabou? Já narrou, né? Agora tá fazendo lá toda a edição. Ah, tá o quê? Eu não sei nem se eu posso contar, mas tem uma cena minha. Lá com... Eu na frente do Super Console lá, falando sobre Atari. Beleza, hein? Já tá pra posteridade. O Atari que você tem na sua coleção é o seu primeiro Atari? Não, é isso, é. Como todo colecionador, Francisco e o Alisson, praticamente 100% em todo o planeta, Todos nós colecionadores são colecionadores pós-2002. E é muito simples o motivo. O eBay que fez. É, o eBay. Existia a tradição nos outros países, não no Brasil, mas dos garage sale e tal, dos brechózinhos aí que a turma faz nas garagens. Isso é a tradição dos Estados Unidos, né? De Europa também. Principalmente nos Estados Unidos, eles têm essa tradição. Então lá já rolava um lance aí de alguns colecionadores. Mas é muito localizado, você não expande seu acervo. Especialmente pra quem quer colecionar todos os consoles. Isso só surgiu realmente com a internet. Foi decisivo. Site de leilão, né? Logo em seguida, Mercado Livre e aqui no Brasil. Então, pode conversar com qualquer colecionador. Quase nenhum tem o acervo original. Mas como começa? Quando é que surgiu essa vontade? Precisamente em 2004, prestes a terminar a faculdade. Eu vendo uma luz no fim do outono, assim, pô, vai... Vou ter tempo, finalmente, né? Porque vocês sabem, né? Faculdade de trabalho, né? A fase que todo mundo viveu aí, né? Ou vai viver, ou tá vivendo. Pô, parece que o mundo vai acabar ali. Você não consegue jogar, por exemplo. Você não pegava aquela janelinha entre a hora de dormir e... Você chegava às 11h30 da noite, jogava até uma meia-noite e meia, uma hora, e depois ia dormir pra trabalhar no dia seguinte? Que fazia, mas é uma partida de baixa qualidade. Todo mundo sabe disso. Porque sua cabeça tá esgotada, sua cabeça tá quente. Quente mesmo, naquele calorzinho que fica na cabeça. Você precisa dormir. É um limite físico. E jogar videogame de verdade não é um entretenimento de passatempo, né? Não é um escutar uma música pra dormir. Jogar videogame pra você obter a diversão que o videogame vai lhe proporcionar. Existe um trabalho, uma dedicação. É um trabalho de imersão, né? Tem que ser imersivo, né? É, você vai gastar energia mesmo, né? Precisa de energia física pra se dedicar. Os bons jogos vão exigir de você. Eu costumo pensar que não é um entretenimento de qualidade, ele exige da pessoa. Aquele dia do Overwatch, eu tava de ressaca, tá vendo? Não tinha energia suficiente pra envolver as alavancas ali. Sem dúvida, sem dúvida, né? Sem dúvida, quimicamente desbalanceado, impossível, né? Não dá. Por exemplo, voltando ao assunto, a pergunta de Francisco sobre colecionar, como é que eu vou ter um 3DO? A gente só lia sobre 3DO. Mas você jogar um 3DO, não. Você nunca vai poder jogar. E o Atari, que foi o primeiro que eu comprei de novo. Então a emoção de receber pelo correio, em 2004, um Atari abrir, puxa, o Atari físico, né? De novo. E alguns cartuchos de novo. E pegar e jogar de novo na televisão. Ali ainda em CRT ainda. Foi sensacional, pô. E aí é que tá, pra mim, não é nostalgia esse tipo de coisa. Nostalgia, pra mim, é perda de tempo, na verdade. Pra mim, justamente, existem diversos jogos espetaculares no acervo de todos os videogames. O ecossistema dos videogames, hoje, em 2016, ele consiste num mega acervo que ninguém no mundo nem se arrisca a dizer que jogou todos ou mesmo um percentual alto de todos os jogos. Entendeu? Então, eu jogo jogos do passado só porque o acervo é maior, o acervo do futuro é zero. Qual o acervo dos jogos do futuro? Zero. No futuro não chegou, não tem jogo, né? Não chegou, não tem jogo, é. É, do futuro é zero. Então, do presente, tem um acervo aí. Beleza, tem. Digamos que 2% dos jogos eletrônicos da humanidade são os jogos do presente. Pô, 98% tá nos 30 anos aí de história. 30 e poucos anos, 40. Por isso que eu tenho que jogar também os jogos que estão lá. É só por isso. Literalmente, só por isso. O lance de colecionar, a ideia era essa. Puxa, faltou, né? Eu joguei quase todo o acervo de Atari na época. Eu disse quase todo. Eu joguei quase todo o acervo de Master System na época. Eu disse quase. Eu joguei bastante do acervo do Super Nintendo na época. Eu disse bastante. Eu arrisco a falar que a gente jogava todo o acervo que a locadora nos permitia jogar. É, isso. Exato. Os amigos que viajam... Então esse jogo era o que tinha no locador. É, por exemplo, eu sou muito fã de Star Flight, um jogo desconhecido. Porque um colega, o pai viajou e trouxe uns 3 cartuchos pra ele. E um deles era Star Flight. O colega achou um saco Star Flight. Aí ele me emprestou e não pediu de volta. Isso em 92, né? Ah, não. Não preciso mais. Meu sonho de ser astronauta está resolvido. Próximo sonho. Porque foi resolvido com Star Flight. Um cartucho de Mega Drive. Ele deu 3 vídeos esse cartucho aí. Ah, por exemplo... É, o efeito cósmico que a gente fez. Igual o Chico falou, dependendo do locador, mas tinha jogo que nem no país entrava, né? Pois é, pra você ver como o negócio é quase infinito, né? Entende ao infinito. O meu episódio favorito do Angry Video Game Na Áudio é o Alisson e o Francisco e quem estiver assistindo. termine esse podcast e vá assistir o episódio sobre o Sword Quest do Atari. O episódio do Sword Quest do Atari. Eu assisti foi aquele que quando terminou todo arrepiado, assim, quando terminou. Aí assisti de novo, assisti de novo, assisti de novo no mesmo dia, né? Então isso foi um único... É, não. E este episódio foi o seminal que eu vi. Puxa, então é possível transformar um jogo de videogame num vídeo de 20 minutos? A aventura do jogo de videogame é possível ser transformada num vídeo de 20 minutos. E aí, isso é o Cosmic Effect, inclusive. Veja você. Esse aí que foi o estopim pra você falar assim, puxa vida, eu posso criar um canal aqui no YouTube e começar a fazer reviews de jogos? É, isso. A palavra, como você percebeu, o review, né? Não é o que eu faço, né? E até já usei o nome review só porque eu tô há seis anos no YouTube e aí eu tinha de usar até pra palavra-chave, sabe? Na verdade, nas tags ainda tem review, né? E um tempo eu usei até no thumb e eu não gostava. Uma coisa que eu sempre fui... Se você tá me dando esse espaço, mas eu posso falar. Regulgitar o Google é a expressão. A vasta maioria... Ó, no Brasil, até me perdoem, no Brasil, o YouTube inteiro brasileiro de jogos é regurgitando o Google. É um negócio desnecessário. E isso eu sei de onde vem. Nós, brasileiros, somos ainda colônia e a nossa referência cultural de áudio e vídeo é lá de vende de um único local. Infelizmente, um infeliz local chamado Rede Globo. Então, as novelas e tal são o grande produto cultural desse país que não são exportados pra nenhum lugar do mundo. É um lixo, só é exportado pra países que estão nessa lama. É, essa é a verdade. Isso não tem... E eu não tô... Não é nem opinião, né? Ah, levantando uma bandeira. Não, não. Isso é um fato. Eu posso discutir com um milhão de pessoas e é fácil provar isso. Estamos numa lama cultural governados por um canal de TV com um produto cultural que é um lixo. É um baixíssimo nível de produção. E aí o que acontece é esse produto cultural que são as novelas é o YouTube. Olhe pro YouTube brasileiro. A gente tá falando de games e tal, mas acho que se estende em outras áreas também, infelizmente. E você tem um negócio voltado pras pessoas, pras personalidades apenas e não o conteúdo. É engraçado que muitos usam conteúdo, mas na verdade é uma regurgitação de Google. isso tudo pra comentar que, por exemplo, falar o ano em que o jogo foi lançado, essa coisa de review, né? Que é uma coisa... Pô, não é só editar no Google? Há anos? É só editar o ano. É. Sei lá. Mass Effect foi lançado em 2000. Por que dizer isso num vídeo? Leitores de Wikipedia. É, pô. Eu não quis, né? Dizer o óbvio. Você tá atingindo diretamente... Não, não vamos falar nome, né? É melhor... Não, não, não. De maneira nenhuma. E não é nada pessoal. Eu nem assisto. Você perguntou o que eu assisto. Eu assisto, óbvio. Eu vou lhe dizer os melhores canais de YouTube agora. Anote, peguem papel e caneta aí. Opa! É, Arroi. É o canal inglês. Stuart. Mr. Stuart. Então, olha, assista um vídeo. Você vai assistir todos. Deixa eu chutar um aqui. GameSec também. O melhor é até, Francisco, ir no... Não, claro que sim. Não, o melhor é ir no próprio Cosmic Effect. Se as pessoas que escutarem seu podcast me derem a honra, quiserem abrir a página do canal, né? Tem aqueles... Que ninguém vê aquilo. Canais recomendados. Aquele negocinho que ninguém vê. Aquela coluna. Os melhores canais de games do YouTube estão lá e apontam. Não tem dúvida. Podem ir lá. Então, começa com GameSack, inclusive, né? GameSack. Joe, Dave. Claro. Claro, pelo amor de Deus. MyLife in Game. Como não? É, lógico. GameSack. MyLife in Game. Evidente MyLife in Game. Um espetáculo. Match Chat. Como é que as pessoas que legitimamente gostam de videogame, apreciam videogame, não assistem Match Chat. Um americano que é praticamente um legítimo historiador dos videogames. Dos jogos. Especialmente até jogo de PC, no caso dele. Ele faz Francisco e Watson. O que pouca gente... O que muitos grandes sites poderiam estar fazendo, IGN, etc. E eles não fazem. Match é um cara, imagina. Ele é um historiador. Ele é um professor, inclusive, lá nos Estados Unidos. Ele faz isso aqui que a gente está fazendo, que a gente está por Skype, né? Gravando esse podcast. Ele faz Skype com um programador que trabalhou na SEGA, lá no SEGA CD, nos Estados Unidos, na época. Aí ele pega esse cara que ninguém está aí e entrevista ele no Skype. Porque são pessoas que estão fora do circuito. Então é fácil. Ele é americano, né? Ele é americano, é mais fácil de conseguir entrevistas com esse cara. Só que ele faz isso há seis anos, uma vez por semana. Então, uma vez por semana, você vai ver alguém que fez videogame music na Europa para uma empresa, uma desenvolvedora europeia qualquer. Mas ele já fez também, ele conseguiu o John Romero há alguns anos, sabe? John Romero, John Carmack, não sei se você tem uma ideia. Esses vídeos até tem mais views, né? Porque John Romero e John Carmack são mais populares, né? Por causa de Doom e tal. Mas então, por que a gente não fez antes o Kotaku, né? Quem foi? Foi esse cara que tem 12 mil assinantes, sabe? No YouTube, entendeu? É de nicho, né? Acaba sendo de nicho, né? É, mas é pequeno, é de nicho, então é porque ele não é popular e ele não é bom ou ele não tem apio, como acho que você falou em algum momento, né? Dá o que o povo quer, essa ideia do Brasil, por exemplo, né? Da Globo. Não, não existe isso. Isso é uma deturpação também. Isso é uma maneira de controlar. Num canal de mídia, eu não vou ficar, né? Num grande canal de mídia aqui no Brasil, por exemplo, por que que não pode? Por que que a gente, por que, por exemplo, que nesse diálogo que a gente está tendo, eu não posso falar desses canais mais profundos que vão gerar um conteúdo que vai desafiar mais as pessoas que vão escutar? Por exemplo, todos são inglês, é um desafio para quem não entender a língua, mas aí a pessoa começa a aprender, né? Por que que uma, sei lá, uma revista, por exemplo, ou um site, ou um blog, etc., não pode colocar uma informação técnica? Só porque o público não vai entender? O interessante é justamente quem está com o poder do microfone, ou do texto, etc., faça esse confronte às pessoas que não têm aquele conhecimento, digamos assim, para que aquela pessoa que está do outro lado se interesse, se sinta desafiada e se interesse. Como é que a ciência evoluiu até agora? Porque as pessoas se sentiram desafiadas e foram pesquisar. Então isso pode, isso acontece também no entretenimento de qualidade. Você pode assistir um filme difícil de ser compreendido, não existe isso, existe, né? Existem filmes que vão além da razão, 2001, o Odisseiro no Espaço, né? Stanley Kubrick, ele falou, a gente tem de ir além da razão. Literalmente, é uma frase dele, né? I like to go beyond reason. É, mas aí você coloca o seguinte, só dando uma de advogado do diabo aqui. Se você coloca, por exemplo, se você precisa sobreviver disso, você vai mais para o lado comercial do que para o lado desafiador de arte, né? Então, por exemplo, a televisão faz muito sentido fazer isso, porque afinal de contas ela vende espaço publicitário. A internet, para pessoas que vivem também de espaço publicitário, vamos dizer que por views ou por anúncios agora no YouTube, elas vão mais pender para o lado mais vendável para conseguir mais views. Exato. Então, por isso que acaba criando canais de nicho, né? Você tem ali canais com muito menos assinantes, com muito menos views, mas que a comunidade que assiste aquilo ali abraça mais. Ainda bem que o mundo é grande. Ainda bem que o mundo é grande. Ainda bem. Mas o que não faz com que isso deixe de ser um desserviço à sociedade. A catraca que o Eric move é uma peça diferente na engrenagem. E tipo assim, essa galera que vem e presta um conteúdo mais técnico, mesmo que tenha 12 mil, 10 mil assinantes e um outro que tem 2 milhões, 3 milhões do que um outro que tem esse tanto, eles vêm para colocar uma peça nova na engrenagem. Eles não estão aqui para passar óleo e continuar o serviço, não. Eles estão aqui para inovar mesmo, porque aí o cara pega a inovação dele e junta, igual... É isso, Otis. Essa galera que vai lá, busca o pessoal, remexe tudo, faz super console, faz entrevista com gente desconhecida, gente que foi embora, gente que não está mais na indústria, é realmente a galera que dá o estopinho inicial para que os copiadores venham e façam o negócio ficar popular. É, Otis. Eu não penso em números, literalmente não, genuinamente não, e sim em o que é apresentado. E aí não muda. Se o cara tem mil assinantes de YouTube nessa contagem maluca ou 2 milhões, não importa. Isso é irrelevante, 100%. O que importa é o que é apresentado. A gente citou aí, por exemplo, alguns canais de YouTube, no caso, gringos, e eles têm números altos e são ótimos, entendeu? Não tem, sabe? Não tem isso que foi legal da internet, que permitiu com que a gente se abraçasse aqui. Então, aqui dentro da internet a gente pôde legitimamente se encontrar e somar forças. Mas, é isso, não os exime de nada, não. Não quer dizer que, ah não, então eles devem continuar assim que vai ser legal para a sociedade. Não, não. Continua sendo ruim, é o fato. aquela sensação que a gente sente de gameplay, daquela fluidez, daquele controle do pulo, aquilo ali, o dead zone do analógico, como eu costumo dizer, ainda já pulando para a era 3D com os analógicos. Videogame é o dead zone do analógico, tá? Eu tenho de ver. É ali que está o jogo. E ali, bicho, esse território aí, ele varia de jogo para jogo e varia a sensação de cada jogador. Às vezes, um som de pulo. Tem um cara que não gosta de um som de pulo e às vezes tem um cara que joga um jogo porque é legal aquele som de pulo. Ele nem sabe disso, viu, conscientemente? Assim, som de pulo específico, eu lembro muito assim do Pitfall. Que não dá para imaginar o Pitfall sem aquele barulho de pulo, né? Ah, sim. Não, e na época, com o silêncio de Pitfall, porque o Atari e os jogos eram Pitfall 1, ele não tem música, né? Naquele silêncio, quando você estava parado vendo o cipó girando para um lado e para o outro e a água abrindo e fechando e o escorpião embaixo, tudo em silêncio. Você dava um pulo para quebrar o silêncio do sábado à tarde? Exatamente. Esse pulo tinha essa emoção e não é nostalgia, não. Ah, porque quando eu ouço o som de pulo de Pitfall, eu me lembro. Não, não, não. Estou falando hoje. Quando eu jogo à tarde e na época também, o som daquele pulo vai quebrar o silêncio daquele momento ali e às vezes você pula para ouvir aquele som exatamente, Francisco. E aí, e aí, e aí o review vai cobrir... É um som bem peculiar, né, cara? É. Se você ouvir hoje, você já sabe que é do Pitfall e que é do pulo. e ele é misterioso. O fato é que o som daquele pulo, por exemplo, dá um ar de mistério, dá um ar de não terminado. De suspensa, né? É, de suspensa, legítima, legítima. Do que vai acontecer ali e em diante. Qual review vai cobrir essa sensação que Eric Sentido e Francisco talvez também. Entende? É uma coisa mais melequenta que tem. É, aí faz de serviço quando a cultura de se acreditar de que aquilo é útil para que você consuma, joga de videogame, talvez metacritic ou de reviews, seja quem for, de quem você goste. Tanto que eu sempre, os episódios do Cosmic Effect, relatando, se você me permitir, com o Cosmic, eles são só a aventura de qualquer jogo colocada em um vídeo. Eu só quero fazer com que a pessoa que assista sinta-se emocionado com aquela aventura e vai jogar o seu jogo depois. Quando alguém diz no comentário, ah, legal, vou jogar esse jogo. É, pode até jogar, mas... É, não é? Eu não fiz isso para você jogar esse jogo que eu joguei, não. O meu acervo é o meu acervo. O seu é o seu. E aí, o que eu levo é só a emoção. Por isso que os poucos que assistem o Cosmic gostam tanto, por causa disso. Porque eu só, faço repetir ali a aventura. É garantido que cada episódio do Cosmic Effect vai ser a aventura do jogo. Só. E aí 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 Eu gravava os videocassets As músicas de Fliperama também As músicas de Fliperama também As músicas de Fliperama Aquela bateria pesada O case do arcade Do Fliperama Eles davam um grave muito alto Então Aquela caixa de madeira fechada Já fazia o acústico legal Fazia grave Então o bumbo E a caixa das músicas de Fliperama A versão do Fliperama No Flip A versão do Fliperama São digitalizadas De um sound canvas Da Roland Então são bem pesadinhas Era demais Quando começava ali Tum, tutu, pá Tum, tutu, pá Tudo, pá Aquilo Pra mim Dava uma energia Danada Porque eu já tocava Já tinha acesso A teclados Já tocava aqueles sons Toejan e Earl Posso dar um exemplo aqui Incrível Que tinha um modo De teste Não é um sound test dele Tinha um modo Que você podia tocar Usando os dois controles E aí você tinha Bumbo e caixa Com um bumbo e caixa Digitalizado Também de sound canvas Da Roland De alta qualidade Tum, tutu, pá Fazendo scratch no outro Fazendo o Toejan falando Tinha sample de voz Aquele sample Todos os samplers Na verdade Do jogo Você apertava start Eu acho No controle de dois Ele ia trocando os samplers E aí dava pra tocar Eu ficava ali horas Tocando ali Porque O teclado que eu tinha Era simples Nem tinha uma bateria Tão boa Quanto aquela na época Ainda Então pra você ter uma ideia Eu já toquei Toejan com meu teclado O teclado físico O teclado em amarra Que eu tinha E usando a bateria Toejan na TV Tum, tutu, pá E eu tocando acordes Sabe Ao vivo Enfim Tudo isso Tudo isso nessa época Eu tinha 10, 11, 12 E aí você formando aqui Ouvindo Cassiopeia Ouvindo Konami Ouvindo Capcom Ouvindo Sega Ouvindo Nintendo Esse conexão com música E Aí é que vem Esse E Eu destaquei tanto O Francisco e o Watson Porque é E o Gameplay Que veio do Atari Gameplay É aquilo que eu disse Antes no papo Dead zone do analógico Quanto tempo o personagem Vai escorregar na plataforma Até saltar E aquilo Me dá uma sensação Boa de controle Ou não Fluidez 60 FPS Fluidez né De um jogo É fluidez Baixa taxa de quadros Saber reconhecer Quando a baixa taxa de quadros É importante E a baixa taxa de quadros Especialmente o famoso Os gringos né Falam né O Master Race E tal Blá 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 O PC E que é uma meninada Quando você vê essa turma Falando parece que é um Que você olha assim Ah esse cara deve ter uns 50 anos E tem tudo Não tem 15 17 Tem grana E tem um Tem um SLI As vezes e tal E aí eu ouviu falar Nesse negócio de 60 FPS E tal Vira um lance técnico Pra ele Só Mas eu Eric Conheço muito mais E olha só Isso conheço muito mais É perigoso né Parece que eu tô Me vangloriano Não Mas eu vivenciei isso tudo Até por ser da área De tecnologia E ser neurótico Por taxa de quadros Conexões de vídeo Essa coisa toda Eu tenho um olho Até mais preciso Pra detectar Esse tipo de coisa Ele só vê Essa E eu vejo isso Não tô dizendo O número É Eu não tô comentando É difícil até Eu colocar assim Mas eu espero Que vocês estejam Quem estiver ouvindo também Compreenda bem É que Eu lembro assim O canal já existia Há algum tempo Já né Você já tava com o canal Desde Desde 2009 E você já tinha Uma vivência do canal Ali já Porque você começou A falar de Patreon Em 2014 né Então quer dizer O canal já tava ali Já tinha um público cativo Mas aí de repente Você se decidiu Pelo Patreon Isso Como é É simples E direto O Youtube é maravilhoso Pra quem é de tecnologia É uma plataforma Gratuita Espetacular É um negócio De novo Aquela sensação De estar vivendo No futuro Né E Não tem de reclamar De nada Né Não tem mesmo Óbvio que eu não recebo nada Eu nunca recebo nada Do Youtube Zero Pra receber do Youtube Você tem que ter uma visualização Muito alta Alta mesmo 100 mil views 100 mil views Por vídeo Pra começar a receber Alguma coisa relevante É Pra receber 100 dólares 100 dólares por mês 100 dólares ninguém vive no Brasil Então não adianta Aí eu já ia encerrar Eu sempre trabalhei com TI Meu trabalho foi TI Eu sou apaixonado por tecnologia O caso de videogame Eu queria um computador Pra jogar videogame Pra jogar Monkey Island É Todo mundo começou assim Eu acho Da nossa geração Que trabalhou com Os colegas tinham 386 286 Jogando Monkey Island 256 cores na tela Day of the Tentacles Tinha também o Prince of Persia Esses todos chamavam a atenção Do computador Prince em 88 Eu acho Quando eu vi Num monitor SGA Com 16 cores Aquela fluidez Naquela animação Enfim Então Um computador Eu preciso ter um computador Para jogar E aí virei Profissional de TI Então eu sempre falei Com isso É É simples O canal do Youtube Eu meio que já dei Essa dimensão Foi a música dos jogos Foi ali Essa ideia De De alguma maneira Levar A aventura dos jogos Através de um vídeo O Wing Video Game Network Tem um pezinho Só nesse episódio Porque eu não sou de humor Essa coisa ali Porque eu vi Que era possível Até então Na história Da áudio e vídeo Mundial Ninguém tinha feito Aquilo Com videogame O que existia Era um jogo De videogame Filmes Livros Mas não tinha um vídeo Nem ele Em videogame Tinha feito Nem James Hope Tinha feito Ali naquele momento Eu vi Ah é possível Aventura Em um vídeo Beleza Fiz o canal Fiz o canal Em 2010 O Tanilo Até foi O que me impressionou Mais Pra gente começar Mas aí Sem um formato Definido Era a coisa mesmo De brincar Eu tinha uma empresa Era um formato Bem diferente Do que é hoje Não tinha formato Essa é a sua A resposta exata É não havia um formato Mas o que era Era um lance Pra experimentar Eles estavam experimentando Tanto eu Eu tinha um trabalho Ali Era um hobby Agora O que acontecia É que mesmo Aqueles videozinhos De baixa qualidade Especialmente Quando eu fiz O Cosmicast Episódio 3 Esse é o seminal Que é o que eu fiz Um episódio Sobre Bioforge Um jogo de PC Bem no início Do canal No Youtube É horrível A qualidade Tudo mais Mas ali Eu queria aquilo Só que eu não tinha O formato E esse formato Deveu bastante tempo Pra surgir Porque ele surgiu Naturalmente Como qualquer Expressão Artística Foi em 2010 Até no início Do Youtube Então era realmente Hobby Já estava se firmando Já em 2010 Já era uma coisinha Que já estava Começando a se criar Era engatinhando O Google Os anúncios A coisa da monetização Começou por ali Ok Em 2011 Eu saí do meu trabalho Porque eu trabalho Na faculdade Foram 13 anos Eu era gerente De teísseis Da faculdade A faculdade acabou Pronto Eu estava empolgado Em 2011 Com esse lance Aí via já Essa coisa do Youtube Já via Tinha né Cinemassa No Brasil Zero Era sempre No Brasil Era aversão Até o que se fazia Que era muito ruim Pô eu vi Será bicho Será que no Brasil Se eu fizer Pô eu acho que sim Se eu fizer um negócio De qualidade aqui Não é possível Porque não tem nada Talvez em terra de cego Sim É Aí comecei a fazer Aí comecei a me dedicar Comecei a abandonar O meu trabalho de TI Eu era autônomo Eu sempre trabalhei Numa faculdade Como eu disse Foi meu único emprego Mas sempre fui autônomo Dando consultoria Essa coisa Vai dar certo É inocente mesmo Eu achava que ia dar Que eu ia ter milhões de views Eu falo isso no vídeo do Patreon Eu achava que eu ia ter milhões de views Porque Se o que eu faço Era assim Pô espera até eles verem Isso aqui que eu faço Não é porque eu sou melhor não Mas Eu encontrei aqui um negocinho Que é videogame de verdade E traz a emoção de um jogo As pessoas vão gostar de assistir Porque eu adoro assistir Meus próprios vídeos Eu sou o maior fã O autor é o maior crítico dele Isso Sim Você está se criticando O tempo todo É Eu tenho que gostar Eu adoro essas coisas Eu assisto meus próprios vídeos De verdade Várias vezes Porque eu gosto mesmo Assisto para me entreter Então É o primeiro passo E é isso que interessa Aí Alguém gostou É a maravilha É a sétima maravilha Francisco Ramos gostou A ponte de ser Patreon Sério Isso é Para mim Isso é o máximo É quando eu comecei a fazer os vídeos Com dedicação de trabalho Foi em 2012 Pô agora eu vou me dedicar Eu peguei a rescisão Comprei câmera Né E Fiz o The Boss Um canal chamado The Boss Se você A turma que conhece o Cosmo Que sabe bem essa história Fiz um canal Mesmo Em abril de 2012 Fiz um vídeo sobre Mesh Effect 3 Justamente É o primeiro vídeo É o The Boss Episódio 1 O The Boss não é uma série Do Cosmo de Effect Era um canal Por que? Eu sabia que vídeos Sobre jogos antigos Que era o Cosmo de Effect Naquele período Principalmente sobre jogos antigos Aí não ia ter jeito Para ser comercial De alguma maneira Para ter muito view Eu sabia que precisava De muito view Nesse caso eu sabia Eu não sou idiota É porque Sabia que precisava Da monetização Precisava de muito view Ah Basta eu fazer Sobre jogos atuais Porque é óbvio Tem mais gente Jogando jogo atual Isso é óbvio No mundo No Brasil E no mundo Do que A gente jogando Mega Drive Isso que eu entendo Por que você foi Para outro canal? Porque eu não queria Fazer o vínculo Com os vídeos anteriores? Ah é Dessa nova fase Dessa nova fase Que você estava Que estava investindo Em qualidade Em vídeos diferentes? Era um começo do zero Que é um erro típico Inclusive Muita gente tem Youtube Aí já falando Por toda pessoa Que tem Youtube Sabe Esse erro grave De abrir um segundo canal Enfim Depois corrigi Me integrei Mas são erros Que todo mundo passa Porque como todo mundo Está aprendendo Você estava ali Você saiu do seu trabalho Formal Digamos assim É Em 2012 E só foi entrar no Patreon Em 2014 Então você teve Uma parte aí Que foi bem gerida Não Não é isso Se você olhar Não Não tinha Como é que chama Eu continuei trabalhando Como autônomo Porque eu achava Que quando eu fizesse O The Boss Ah provavelmente Eu fiz em abril de 2012 Em dezembro Com essa qualidade Que eu pretendo fazer aqui Com a paixão Que eu tinha mesmo Paixão Já vai estar vivendo Só disso Ah é Vai ter Vai dar Não é possível Não Desceção completa Não aconteceu nada Trezentas visualizações Por vídeo Acabou Deu nada Deve ser em 2013 Então vai ser Não é possível Aí começou 2013 Junho de 2013 Ih rapaz Nada Eita Nada Dezembro de 2013 Bote aí na linha de tempo Dezembro de 2013 Eu ainda Nada Meu Deus Acabou Não Não tem mais jeito Estou fazendo só por Rob Estou já trabalhando Como autônomo De novo aqui E Alguém Chamado Jack Conte Criou o Patreon Lá nos Estados Unidos Ele teve essa ideia Extremamente Salvadora E brilhante Para muita gente Entrou Começou 2014 Né E eu ia parar Obviamente Porque eu vi que não É Não tem jeito Isso aqui Não vai dar em nada Porque eu nunca vou ter As visualizações requeridas Para que o YouTube Não E muito assim Nunca mesmo Tipo Estamos em 2016 E a mesma coisa Viu Dente O cenário é o mesmo O Patreon O Patreon diz assim Faça um vídeo de 3 minutos Apenas Vídeo rápido Conciso Diga para seus fãs É assim que ele coloca De que você não está pedindo dinheiro Que apenas você Abriu aqui as portas Para uma doação Para as pessoas Que querem ajudar O seu conteúdo E Dei uns prêmios Para eles aqui Para compensar Essa é a ideia Ele pegou O preço Aí de onde Aí você olha A ideia simples Sabe de onde veio essa ideia Francisco Da onde Mecenato Do passado Distante da música A burguesia Financiada Ba e Moza Que são as fundações De Beatles E por sua vez É Como é que Ba Podia se dedicar tanto A fazer aquelas A fazer do zero Legitimamente Praticamente do zero Aquilo ali Aquela obra Se ele tinha que comer É Ele tinha que ser carpinto Patronos bancando É Literalmente patronos A burguesia bancava Eu acho que Leonardo da Vinci Toda parte do renascentismo Foi assim também Isso Você vai em todos estes Que morreram na míngua Morreram por doações Ou morreram Morreram E nunca foram ricos Nem nada Eles recebiam essas doações Dessas pessoas Que admiravam O trabalho deles Em vida Foi depois Que eles ficaram famosos E tal E veja a história É exato Você falou aí De pessoas que eu não me lembrei Esses artistas todos Na época Eles não tinham nada Eles não tinham views Não O mercenato Jack Conte americano Olhou lá atrás Se você olhar esse cara Jack Conte Ele é brilhante Esse cara Ele tem uma banda Com a esposa dele É Pompaluzi E aí foi assim Ele fez um vídeo No YouTube Um clipe Um clipe Espetacular Eu não gosto do tipo Do som é pop Assim e tal Mas não importa O clipe É espetacular O clipe deu muito E eu só recebendo aquilo Eu precisando Fazer diversos trabalhos Para sobreviver Aí ele teve a ideia Do mercenato Ele literalmente Olhou para trás Ele sabia dessa história Ó Tá vendo A história Que veio para cá Entendeu E aí ele criou O Patreon Exatamente em cima Do patrão Do mercenato Aí ele diz No vídeo do Patreon Passa de 3 minutos E tal Um vídeo curto Para Você conquistar Esse é o guideline A maioria dos vídeos Do Patreon Na época que o Patreon Surgiu São assim O meu tem 2 horas Entendeu É É Mas em partes É É Em partes Mas ele dá 2 horas Dá 123 minutos O total Totalmente fora Do estilo do Patreon Mas o que me deixa Intrigado aí É o seguinte Você parou Naquele momento E falou assim Agora vai ser Do or die Ou vai dar muito certo Ou vai dar muito errado É E ali foi É por isso que eu fiz Um vídeo bem caprichado Você deve lembrar Ele tem 2 horas Em 6 partes E é massa Eu fui VHS Resgatei tudo Usei tela verde É uma mega produção É E Aquele é o único Que tem roteiro Eu levei semanas Fazendo aquele vídeo É super trabalhoso E Você vai assistir Eu não tenho nenhum Conteúdo Do Google É Eu não estou Regurgitando o conteúdo É isso E no final Tinha uma coisa Que Que você não falou E deixou ali Implícito É Só para quem Claro 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 Que era o final Com o continue Isso Exatamente Você não tinha falado Em nenhum momento Que se caso Isso não desse certo O canal ia acabar É Ali era o fim Ali era o último vídeo Mas aí A resposta foi positiva Do Patreon Foi Assim Foi rápida Como é que foi A resposta do Patreon Não foi rápida Foi imediata O meu Patreon é idêntico Desde junho de 2014 Quando foi feito Até hoje São 100 pessoas Girando 99 101 99 101 Abaixa Aumenta Turma Pô pessoal Vai sair Me avisa Porque não está podendo Ou vai abaixar o valor Me avisa Rapaz Eu fico lisonjeadíssimo É Me emociono Às vezes Rapaz Que legal Aí eu respondo Quem estiver ouvindo Que seja Patreon Não precisa Mas não precisa Ao mesmo tempo Eu fico Eu entendo O apreço Que vocês tem Em fazer isso E eu vejo Nas palavras Minha pessoa vem me avisar Que está com dificuldade Várias vezes E que vai baixar Aí o cara sai De um valor para outro Aí depois aumenta Quando pode de novo Você vê O esforço Aí eu digo Eu entendo o esforço De cada centavo É porque É o meu salário Você está vivendo Só de Patreon Ultimamente Não está fazendo mais nada Não Nenhum autônomo Eu não instalei Um Windows 10 Desde 2015 Desde 2014 Já temos aqui Os dois anos Com o Patreon Qual que seria O maior ganho Ou a maior diferença Que teve no Cosmic Effect Depois do Patreon Que você poderia citar Eu vou dizer Em uma palavra Você vai adorar A existência E não é drama É A existência legítima Do Cosmic Effect Realmente ali Era o último vídeo É mas evidente Que quando você está ali Trabalhando diretamente Com isso E tendo assim O foco totalmente Além de você ter mais A dedicação Você também Acaba Sei lá Adquirindo mais Outros Outros aparelhos Foi a sétima Maravilha do mundo Exato Como eu passei A receber Por isso Eu não acreditei Para mim não era Até agora Cada mês Não Todo mundo vai sair Todo mundo vai sair Que medo Todo mês é assim Para mim É Eu vivo nessa Porta nova No entanto Dois anos se passaram Então eu Por isso que eu A cada bimestre Tem uma semana Que não tem vídeo Público E nunca vai ter E já tem Dois anos Que é assim É engraçado até Que as pessoas Que acompanham o canal Ficam Cadê o vídeo Cadê o vídeo Aí descobrem Que é no Patreon Tem uns que se irritam É uma grosseria Até quando alguém Comenda Você faz Para eles Mercenário Aí eu nunca respondo Eu nunca respondo nada Porque Eu não perco nem tempo Eu não posso perder tempo Com isso Eu já recebi dinheiro Do YouTube Aqui ó Eu já recebi 100 dólares Levou 4 anos Caramba 4 anos Aí eu recebi 100 dólares Eu vou receber 100 dólares De novo Acho que em 2018 Ou 19 É um negócio assim Entendeu Provavelmente Com esse ritmo Porque o ritmo Não sobe Se de repente Caísse de Patreon Ia fazer muito mais efeito Do que se caísse De visualização Não Total Pois é A minha busca é por mais Porque me parece Que tem umas mil pessoas Que acompanham Legitimamente Considerando que 10% É um número Bem relevante Os números São 8 mil Assinantes Do YouTube Tá bem Ok Mas o que interessa São os patrons 100 É dessas É que eu fico Na esperança De que venha Mais um E vem De vez em quando Vem um Tal Pode ser um dólar Só É Não importa o valor A soma foi que deu Isso daí Foi a soma Mas tem pessoas Com mais valor E quem tem mais valor Eu gero um conteúdo Para eles A série Patreon Power Up Que é a turma De 10 dólares É uma série Pô massa São mais diretas Aí tem a série Patreon Premium Para a turma De 15 dólares Tem a Patreon Dolby Stereo A Patreon Premium Eu fico a 60 fps Com um cartucho É uma série Que eu fico com um cartucho A 60 fps Filmado a 60 fps Dolby Stereo é excelente Esse nome Eu acho até É porque é o Patreon Dolby Stereo São os patrons Dolby Stereo E eles tem uma série Onde eu Todo mês Eu estou no Sintetizador Lá no Sintetizador O último episódio mesmo Foi só sobre o tema Do Cosmic Effect 24 minutos Eu no Sintetizador Tocando várias vezes O tema Explicando como eu fiz Bateria do tema Entendeu Então é para um público Eu vou usar Aqui a palavra Me permitindo Fã Como as pessoas dizem Eu me sinto Extremamente honrado Quando alguém diz Que é fã Porque é uma Palavra meio Mas eu me sinto Uma coisa é certa Eu tenho 100 produtores Alguns deles se dizem Fã Também O que me deixa honrado Mas são produtores Patrocinadores E produtores Legítimos Mas até a ideia Da câmera Que isso é muito Peculiado Com o Cosmic Effect A câmera Mostrando o controle E a tela Ao mesmo tempo Isso veio antes Ou depois do Patreon Obrigado Francisco Você usou a palavra peculiar Eu me aproprio dela Porque ela é legítima Foi espontâneo Aquilo era eu Eu tinha um sonho Você bota a câmera ali Entre as pernas É isso? Como é que é? É Eu boto o tripé É Ela tá entre as pernas Eu fico com a perna Um pouco mais aberta mesmo Pro tripé ficar na posição E as mãos Na frente da câmera Filmando a tela E filmando a tela Eu controle As vezes eu foco o controle As vezes eu foco a tela E aí Um dos meus sonhos Era ter a câmera DSLR Pra filmar 60 fps Que foi com o Patreon A primeira aquisição Foi a câmera DSLR Que até hoje Tá financiada velho Foi 24 meses Aquele negócio Então imagine Vocês estão aí A câmera É Eu digo isso na boa Porque pude Eu nem sonhava Em ter A câmera Cara né Uma câmera DSLR Eu pesquisei Eu tenho uma câmera Que eu queria Que era 60 fps No máximo 1080 fps 60 fps Com alta taxa de bit E hoje eu uso Frame Master também Outra aquisição Hoje eu tenho um setup Cristalino Nível internacional Global Eu tô no mesmo nível Game Stack Mas Life in Game Que são as melhores Capturas Do Youtube Em suma A parte de câmeras E tudo mais Então se não existisse O Patreon Não existiria A qualidade de vida Nada Isso não Esse formato Que surgiu Foi daí O resumo Francisco É esse mesmo O Patreon Como me deu O valor Eu pude Concretizar esse sonho Meu próximo sonho O sonho final É o famoso Estúdio Cosmic Effect É um sonho Que eu tenho Que é Que é uma sala Só que é uma sala Tem uns detalhes Que eu não vou Mas é uma sala É a simulação De uma sala De jogo De videogame Que é o que eu já uso Só que eu não posso Fazer uma tomada aberta Não é verdade Porque senão Eu vou estar mostrando Os detalhes De um apartamento Apertado Mínimo Não tem como Você baixa a qualidade Eu optei por aumentar A qualidade Então meu vídeo Hoje ele é em close up Então eu uso Super console É meu cenário Vocês sabem disso Eu faço aquela cena De introdução Do cartucho É ali que eu brinco Com a imersão De você Jogador Com o console De videogame E isso vai sempre existir Mesmo quando eu tenha isso A sala é só Para eu ampliar É uma ideia Que eu tenho De ter uma câmera Atrás de mim E aí eu preciso De espaço Então quer dizer O Patreon já deu Bastante coisa Mas quanto mais Assim mais coisa Pode vir no Cosmic Effect Mais Sempre mais Do que bem positivo Ele não é um auxílio Para Eric não Ele não é um auxílio Ele não é um apoio Tanto que Se você olhar A página do Patreon Do Cosmic Effect É conteúdo Segunda Quarta Além do próprio Youtube A cada dois meses Tem uma série Uma série Uma sexta-feira Que é o vídeo principal É exclusiva dele A cada bimestre Com esse conteúdo Eu achei Um formato aos poucos Eu vim com Os peitos tiveram paciência Outra coisa interessante Então não Francisco O Patreon não deu uma força Não o Patreon não deu uma ajuda O Patreon é O Cosmic Effect Cara legal E aí Para ser justo E assim Aproveitar Essa oportunidade Que eles me dão Eu me dedico ao máximo Minha vida é essa Da hora que acorda Da hora que dorme Game Time O momento lúdico Aqui do seu CG Corp Hoje o Alisson Está como host Eu vou ajudar O Eric Espero que ajude Bem dessa vez Porque eu estou sendo Muito criticado Por causa das minhas ajudas Vamos tocar a vinheta Então e começar o jogo Vamos lá 20 questões Adivinha em qual game O host está pensando O participante Começa com 100 pontos 20 perguntas Onde as respostas Só podem ser Sim ou não Cada pergunta Custa 5 pontos A pergunta referente Ao nome do jogo Só conta se for errada Os pontos São acumulativos Então Quanto mais participar Mais chances Tem de errar Dia 25 de maio Quem tiver a maior Contração Vence Então bora pro jogo gente Manda ver Vamos lá Ô Eric Geralmente A gente tenta cercar Um período Pra tentar achar ali Um período Pra diminuir Uma gama de jogos Então vamos lá Antes de 1990 Não De 91 pra frente 1990 Então quer dizer É de 91 pra frente A gente já tirou Bastante coisa aí Sei lá Da série É um jogo Eu sempre escolho Jogos bem famosos Mundo aberto Não Não é Não é Mundo aberto Então já tiramos GTA da sala aí também Vamos lá Pior que 90 1990 Teve também Já Teve bastante Teve 8 16 bits Teve tudo aí É 91 pra frente Eu acho que podia Fechar um pouco Mais de tempo Por exemplo Se a gente perguntasse Se é antes do ano 2000 Não Antes de 2005 Porque a gente já pega Certo Mas Francisco Vou perguntar agora Vai gastar Das minhas 20 Não Só você pode Já gastou duas Então não Então não vou perguntar Só você pode Mas já gastou duas Só as duas Não Então vamos ainda Deixar a data aberta Tem É conhecido como Ter elementos De RPG Veja bem É uma pergunta É bem É realmente E aí Sim ou não Alisson Rápido Calma aí Calma aí Sempre está correndo Não 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 tem Elementos de RPG Não tem Não tem Os famosos Elementinhos de RPG Não É tipo Mesmo se for Um Borderlands Não tem É porque o Borderlands Tem alguma coisa de RPG É qualquer elemento Os famosos Você sabe Que tem um nível alto Sim eu entendi Qualquer elemento Que seja de um level alto É graduação Você quer fazer Árvore de personagem Não tem isso Não tem Essas coisas Peculiares de RPG Não tem nada disso Controla um americano Controla um americano Mais ou menos Na idade dos 30 anos Né Com aquele padrão Tradicional Conhecido Olha Sim Sim ou não Caramba Que pergunto Sim Não fez tanto Controla um americano Não Mas ele agora Ele quase que acertou Foi um jogo Quase Americano de 30 anos É A idade É Controla um americano De 30 anos Não estou dizendo Que é 30 anos Ele está dizendo Assim Por volta E tal Na média É o famoso perfil Ele pegou Exatamente É o famoso perfil Pronto Beleza É Que é o perfil Para a gente mesmo E eu gosto assim Por sinal Detalhe Interessante Eu posso começar a arriscar Não Se eu arriscar Eu gasto alguma coisa Se eu arriscar É Por exemplo Nessa situação aqui Eu arriscaria algum Beat'n'up Não Peraí Você só pode me ajudar É Eu só posso Essa é a minha dica Você só pode me ajudar Não é isso Só posso te ajudar Não é de antes de 1999 Não é de mundo aberto Não tem elementos de RPG E controla um perfil De um americano de 30 anos Isso Tá Não é Lesto Alvazio não Quer já? Já quer que eu responda? É uma pergunta É Estou gastando uma Não Não é Está longe Você passou longe Ah opa Então pode quente e frio também Que você me deu um quente e frio Eu sou um Eu sou bondoso Nesse jogo Valeu Valeu O jogo foi produzido por Japoneses Não Não Desenvolvedora Desenvolvedora né Não é japonês Não é japonês Não é japonês Ó Nós tiramos então O Street of Rage né Porque ele é O Buddy Knuckle Ele foi feito Pela SEGA japonesa O Final Fight Não Com o fato de Eu não sei porque Eu estou muito com essa Bearing up na cabeça Eu estou muito Não sendo japonês Tirou Basicamente Super Nintendo Mega Drive A pergunta foi Então eu já tirei Muitos Final Fight Todo mundo Pelo menos Os 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 Que foram feitos por eles É Estou mais no 3D agora Eu posso estar errado O Alisson não pode dizer nada Ah tá Não Estou pendendo mais Para Mas seria uma pergunta boa Se é 3D não É uma boa pergunta Essa foi Vai lá o Alisson Não Não é um Não é um jogo Ah você já vai falar Já é uma pergunta Quer dizer Não precisa né É a pergunta é É um jogo tridimensional Não é Não é 3D Lembrando que as perguntas São sempre relacionadas Ao primeiro jogo Se for uma série É É É uma série Valeu Alisson Não Estou só relembrando Não mas valeu né Claro que foi bom Você lembrar a regra Nesse momento O contexto A gente pode tirar Bastante coisa Por exemplo Não é Sonic Porque não é Do perfil De um americano De 30 anos É japonês É Sei lá Não é Mega Man É isso Tirou tudo isso Ah É um survival Porro Não Não é um survival Nossa Agora que eu estou olhando aqui Esse jogo confunde É Mas eu estou achando Que ele é muito Da década de 90 Esse jogo aí É pois é Eu estava muito Beaten up Mas aí eu pensei também Que pode ser Algum plataforma Porque já que não é 3D A possibilidade de ser Uma plataforma É muito grande E agora não Mas qual deles Tinha sei lá Um americano Com o perfil de 30 anos Exato 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 Bugerman Bugerman é japonês Mas é japonês Total Japão Ah pode crer Então não é Cara é bem específico Você controla um personagem É Você controla um personagem fixo Sim Um personagem fixo Você não escolhe O personagem Para fechar né É foi por isso que eu fui lá Em Lesovas É Você escolheu bem viu Alisson Tá Já posso Eu estou totalmente na sua área Eu estou totalmente na sua área Na sua zona de conforto Só você que não sabe Ó Um perfil de um americano De 30 anos Pode ser homem ou mulher Né cara Eu posso entender dessa forma Pode é Pior que é americano Sei lá Podia ser Metroid Mas é Japão Metroid é Japão Só lembra de jogo japonês O jogo não é japonês Pois é cara É um Ó cara O Ah Shinobi também é japonês Caramba Só tem jogo japonês Não tem jogo japonês Não tem jogo japonês Não é indie né Vou gastar uma pergunta idiota Não é indie Não é indie É bem conhecido o jogo Bem mesmo É jogo grande É jogo grande Todo mundo aqui Jogou videogame Alguma Pô mas é 2D Não é de antes de 90 Não é de mundo aberto Não tem elementos de RPG Controla um perfil de americano de 30 anos Essa eu achei excelente Não é The Last of Us Não é japonês Não é 3D Não é survival horror É um personagem fixo E não é indie É Ah mas o Pitfall saiu em 80 Não é porque É porque o problema é que Eu tava mirando em 3D né Quando eu fui na história do americano e tal Aí agora pô Tá na cara mas ninguém sabe Mas é um americano É mesmo? Pergunta aí Chico Pergunta dessas que você sugeriu aí Ó série É é Vocês não sabem o que o personagem usa Se ele usa armas por exemplo né É Pode ser contra não? Contra é de que ano? Mas tem algum contra 2D Os contras no Playstation são Isométricos Não mas então Mas aí vale Mas vale o primeiro jogo O primeiro jogo É Se é uma série vale o primeiro jogo Tem isso Não seria uma pergunta boa Se o cara usar armas Armas de fogo por exemplo É Uma pergunta mais objetiva sim Agora Boa arma de fogo Usa arma de fogo Sim Usa arma de fogo Mas não é terceira pessoa né Dias do Pior tá fora É Tá fora isso Caraca eu acho que é contra Eu acho que é contra Olha Olha aí Ou nesse livro Ou tipo Não Metal Slug Metal Slug veio em Ah veio depois dos anos Metal Slug é japonês Tô observando aqui Esse jogo é uma pegadinha Da porra Sem querer Pois é Mas assim Eu tava pensando até No Metal Gear aqui Mas o Metal Gear Tem elementos de RPG né E é japonês também É Ele é japonêsíssimo Você tá controlando ali Total O perfil americano Mas Mas não É No exagero japonês maluco Caraca eu tô muito Inclinado ao contra Assim do nada Não do nada cara Ele vai Chega em todos os perfis aqui Ai O que você pensa assim ó Perfil de americano de 30 anos Eu penso no Brukutu Cara Eu penso no Sei lá No Schwarzenegger Dando tiro pra tudo quanto é lado Mas Francisco Qual que é o jogo que faz isso? Contra um jogo De desenvolvedor japonês Não pode Ai caramba Tudo é japonês Foi essa a perfeição Ele escolheu bem E mesmo ele dizendo Que tá na minha zona de conforto Ele puxou meu tapete Porque É um jogo de aventura A gente já percebeu Que é Só que ele não é tridimensional Tridimensional daria pra dar várias saídas Já que ele não é japonês Vocês não sabem se ele é uma série É europeu? Não Não é europeu Eu tenho certeza que é Então garantido agora que é um jogo americano Shadow Complex? Não Shadow Complex ele é de quando? Bate tudo aí Americano 2D Depois dos 90 O personagem é um típico americano Que acaba de Sei lá Perder a namorada Dentro de uma caverna Não tem elemento de RPG É Metroidvania Eu poderia fazer essa pergunta Mas não quis fazer Não é Shadow Complex não? Não Não é Shadow Complex Não é Eu cheguei perto Porque bate tudo É isso é verdade Não tem nem elemento de RPG Em Shadow Complex Tem até Metroidvania Ele é Metroidvania Mas eu não perguntei Vamos perguntar se é uma série? Vamos perguntar se é uma série? Talvez não seja uma série A gente tá pensando muito É É muito errado É uma série? Sim É uma série Muito famosa Que droga É uma série E muito famosa Ela passou por várias modificações Durante Todo o percurso dessa série É um jogo de Playstation 1 Ou pode até ter Dentro do Super e do Mery Que começou ali Playstation Vamos lá Cara Teve o Bubsy Que mais que teve? De super famoso Apesar que Bubsy Não pode ser considerado famoso Se fosse famoso É aquele gatinho Mas o personagem não bate O perfil é de um jogo O personagem é um personagem tradicional Last of Us Shadow Complex foi o melhor exemplo Por isso que eu tô dizendo Foi um bom exemplo Foi um bom exemplo Pois é Foi um bom velho Tem que admitir que eu vou perder Feio Shadow Complex Shadow Complex Out of Sword Out of Sword não Mas pode ser Flash Out of Sword também Não porque não é europeu Não pode nem Out Nem Flash Eu perguntei Não é europeu Vocês não sabem O gênero do jogo ainda Vocês não sabem o gênero do jogo Eu sei cara Eu sei que ele achava O complex like Não Mas foi muito vazio Não tô dizendo não É aventura Não peraí A aventura Apaga Ó Não é antes de 90 É de mundo aberto Não é de mundo aberto Tem elementos Não tem elementos de RPG Controla um perfil americano De 30 anos Não é The Last of Us Não é japonês Não é 3D Não é survival horror É um personagem fixo Não é indie Usa armas de fogo Não é Shadow Complex E é uma série Meu Deus O arma de fogo Me tira muita coisa O arma de fogo Ah vou gastar É Metroidvania? Não Não é E não é Metroidvania Ele tá bem num jogo Que eu gostaria mesmo Parece que é isso Que o Alisson Ou Cosmic Effect Uma coisa assim É Ele tá bem naquela pegada lá Principalmente o primeiro jogo Os outros jogos Eu já não Não diria que está não É É que o primeiro É o foco da sua Você tá focando Por causa do lance 2D Que vai fechar ali É no Mega Drive Você tá perguntando Se o jogo foi lançado Por Mega Drive É se ele foi lançado Não Não se tem no Mega Drive É Ou não Se foi lançado Porque se foi lançado No Master Aí pronto é não Mas se a gente Se foi lançado Se teve uma versão Pro Mega Drive A gente já tem mais chance De nivelar É ok Se teve uma versão Pro Mega Drive É porque foi lançado Foi lançado pra muita coisa Ah é Mas aí muda Chinelo Até Havaianna Seria Jurassic Park Se deixar eu abrir Uma lista de jogos Aí eu acho que o mato Não Você pode comprar Você pode Eu não queria Sem problema não Sem abrir a lista Já é difícil Tem versão pra Mega Drive Abri na lista Alien Não O Alien foi feito Pra quem? Alien 3 Por exemplo Você pode ter acertado Mas É você pode ter acertado E foi o primeiro Que saiu Não americano É Matt Furnes É o compositor Da música de Alien 3 No Mega Alien é uma boa Mas eu ainda não chutei Agora eu vou abrir A lista de jogos É o que eu lembro De jogar Alien 3 É Alien 3 Não é antes de 90 Não é de mundo aberto Não tem elementos em RPG Controla um perfil americano De 30 anos Não é The Last of Us Não é japonês Não é 3D Não é survival horror É um personagem fixo Não é indie Não é indie Usa armas de fogo Não é Shadow Complex É uma série Não é Metroidvania E tem versão pra Mega Drive É Earthworld Como é que é o jogo Da minhoca lá Caramba Vocês não sabem ainda O gênero da franquia É o gênero Eu perguntaria Se era plataforma Porque tem muito cara De plataforma Esse negócio todo aqui Eu ainda tô com a ideia De Rambo na cabeça Vocês falaram Um monte de personagens Tem que bater na trave Mas não é Metal Gear Não é Mer Mas eu acho legal A gente perguntar Sei lá Se é plataforma É vai lá Gasta essa É o primeiro É o jogo de plataforma Essa tá orientada Ao primeiro Ou a série Ao primeiro Ao primeiro jogo Ao primeiro É plataforma Isso Essa música é um jogo Plataforma E controla um cara O famoso cara De Astianar De King of Demons Só escolhi aí O famoso cara Rapaz Que tem no Mega E eu dei um scroll Aqui na lista toda E não vi O Flashback É considerado plataforma? É daria Qual plataforma? Americano Mas o Flashback Não teve outro jogo Teve Fate to Black Só teve aquele Fate to Black No Dois E acho que no Playstation Olha aí Olha o perfil Americano Mas não é Porque é jogo europeu Não Eu só tô falando Porque Plataforma Que atira Não Danado é americano Só que não pode ser Pode ser Metal Slug? Não Que é japonês É japonês É Não é antes de 90 Não é mundo aberto Não tem elementos de RPG Controla um perfil Americano de 30 anos Não é The Last of Us Não é japonês Não é 3D Não é survival horror É um personagem fixo Não é indie Usa arma de fogo Não é Shadow Complex É uma série Não é Metroidvania Tem versão para Mega Drive E a plataforma Como é que é o nome Daquele cara Que grudava O gancho Meu Deus do céu Bionic Comando Bionic Comando Aí é Japão Bionic Comando Japão A Japão também Tudo é Japão A origem de Gears of War Está nesse jogo Curiosidade Bionic Comando Sim Sim Vocês não sabem O que a série se tornou Também É que não sabem O que a série se tornou Não poderia ser Por exemplo Tipo assim Duke Nukem Não poderia ser Só porque teve no Mega Drive Porque não é uma Teve Duke Nukem no Mega Drive? Teve Da TecTor Não, mas é 3D né cara O primeiro Duke Nukem Que saiu E mesmo saindo pelo Mega Drive Ah não, é verdade No Mega já era 3D Mas você tem certeza Que ele saiu pro Mega? Que eles tem certeza? Tenho Duke Nukem tenho O primeiro Duke Nukem Vocês tem certeza De como que era? O primeiro sim Que é 2D No PC No Dois É Duke Nukem Sem ser 3D Será que é Duke Nukem? É um americano de 30 anos Vamos ver se bate Com Duke Nukem Vamos ver se bate Apoge Não sei o que MS-DOS Microsoft Windows OS X Steam Saiu em 91 E saiu pra Windows Será que é Duke Nukem? Qual pergunta que a gente pode fazer Tem quantas ainda? Pode gastar né? Eu acho que tem mais 4 Mas ó Duke Nukem é um excelente chute Eu chutaria Duke Nukem É Duke Nukem Sim é Duke Nukem Caramba cara Mas isso foi muito pegadinha Por isso que eu falei o tempo todo Que tinha focado na série Eu tava nervoso Que já se vocês iam zerar Duke Nukem Não é possível Mas eu gostei É mas olha só Duke Nukem nesse contexto O 2D matou Porque obviamente Duke Nukem 3D Ou seja É a sua Você falou tudo A sua foi pegadinha Até fiquei feliz agora Que a gente conseguiu Fala eu Francisco É bicho Boa boa né Que eu fui sem querer Não foi boa Foi bem Não Foi bem elaborado Pra o desafio Foi bem elaborado A internet não me ajudou em nada Quando eu decidi usar A letra D Passou há muito tempo Eu tava na letra T já Não me ajudou em nada Pois bem Eric Você está em 18º lugar Pelo placar aqui Do SejaCorp Mas eu tenho Tomara que eu seja Um dia convidado novamente Pra somar pontos Soma pontos Sim claro Inclusive Inclusive Se você pode acertar ainda A pergunta do SejaHit Que é a música Que a gente toca aqui E deixa pros ouvintes Acertarem O primeiro que acerta Ganha mais 2 pontos E somados aqui Ao placar do SejaCorp A última música Do programa anterior Falaram que foi difícil Porque eu deixei um pedaço Que não entregava muito a música Mas o Joe Rod acertou rapidinho Cara E aí seus loucos Seus doidos É o Joe Rod Bom CG Hits Rapidão A Jessica tomou O CG Hits Do Street Fighter Eu vou tomar O CG Hits De um dos jogos Preferidos dela Se jogar Eu acho que é o Eu acho que é o Katamari Katamari Damacy Que é a musiquinha Padrão deles Pois é Joe Rod aí Pontuando novamente Cara Ele conseguiu uma posição Melhor aqui no ranking E parabéns O cara que mais acertou Até agora Aqui Foi o Joe Rod Nas músicas do SejaHit E agora A música pra esse programa É essa aqui E ela vai deixar Seu podcast Nesse momento Quando reproduzir a música Com uma elegância Imbatível Pode continuar Dica de Eric Fraga Lembrando que Só o primeiro Que acertar Que pontua E pode mandar As respostas Pra qualquer forma De comunicação Pra gente Pelo Twitter Pelo e-mail Pelo Whatsapp Qualquer forma Então é isso gente Até o próximo Game Time Sessão Feedback Críticas Sugestões E elogios Você pode mandar Diretamente para Contato Arroba SejaCorp.com.br Ou através De todas as nossas Redes sociais Ou ainda Pelo nosso Whatsapp Pelo número 19 997 370206 Não pegou o número Não tem problema Entra lá em www.sejaecorp.com.br Que está tudo lá Sim E também você pode Entrar no nosso Grupo do Whatsapp É só mandar Uma mensagem Para esse número Que o Chico falou Pedindo a sua Entrada para o grupo E aí você vai conhecer Milhares de pessoas Bacanas Milhares Milhares E a gente também Tem um grupo No Facebook Verdade Eu descobri essa semana Que existe uma diferença De página e grupo No Facebook Exato Nós temos um grupo No Facebook Que você pode também Ficar inteirado De todos os assuntos Que está rolando Inclusive foi a primeira vez Que a gente colocou lá O assunto do próximo podcast Porque a gente sempre Colocava só no Whatsapp Agora lá no grupo A gente está colocando Também os assuntos Para que sejam feitas As perguntas Para o cast seguinte Então se você quiser Participar do próximo cast Entra lá no grupo Do Facebook Você vai conferir Qual o próximo convidado E aí a gente vai fazer Uma perguntinha As perguntas Dos nossos ouvintes Sempre tem a prioridade Se você fizer uma pergunta Bacana Com certeza vai estar lá Na hora de gravar Vamos então Para o nosso jogal De agradecimentos Demorou Então muito obrigado Obrigado para Um dos ganhadores Da rifa Do podcast passado É muito bom Aliás tivemos Três ganhadores Aqui do CG Corp Na verdade O primo principal Saiu para o Rodrigo É o Rodrigo Melo Saiu Que sortudo Então vamos ao áudio Do nosso amigo Jonathan Severo O ganhador da caneca Ele ganhou uma caneca Ah ganhou Do plantas vai subir Foi mesmo O ganhador da caneca Olha aí cara E aí galera Do CG Corp Cara Que podcast bonito Que podcast bacana Eu me senti Emocionado Para mim Foi uma coisa Totalmente diferente De todos os podcasts Que eu já vi Na minha vida Muito legal Tem que dar os parabéns Para o Felipe Soares Que cara É muito bom Você ver as pessoas Ajudando as outras Você ver que ainda Existem pessoas Que tem o respeito E a coragem De ajudar o próximo E durante o podcast Quando foi falando Do Yarley Eu fui olhar A campanha dele Eu olhei na internet Eu dei uma pesquisada Sobre a vida dele Cara Que história bonita Superação Total Poxa Eu fiquei muito emocionado Cara Muito bacana Gostei muito Eu fico feliz De ver essas coisas Que ainda existe Gente Que respeita o próximo Isso é muito bom Vocês estão de parabéns Podcast Muito legal Muito bacana Valeu Um abração O áudio do Jonathan O Felipe O Felipe deu essa oportunidade Para a gente Ajudar Na campanha Do Lar Fé e Alegria Fé e Alegria Exatamente Foi excelente Obrigado Viu Felipe Falar já de antemão Já te falei pessoalmente Mas já te falo aqui de novo Obrigado pela oportunidade E aparecer mais vezes Pode contar com a gente Do CG Corp O próximo e-mail É da Jessica Félix O que ela disse O Alisson Boa tarde Flores gentis Olha aí Olha aí Marotinhos Amiguinhos Que cast bonito Que cara sensacional Que é o Felipe Usar da influência Que ele tem Como administrador Do grupo Para ajudar Outra pessoa É algo raro E muito louvável Ainda mais Porque ele Não deixou morrer Nos primeiros resultados Ele continua Indo atrás Indo atrás Pedindo mais Dando assistência Ao Yarlene E mesmo depois De ter conseguido Mais do que ele esperava Ele continua agora Ajudando várias crianças É claro que aqui em casa Nós apoiamos a causa Pois sabemos O que é Depender de doação Indiretamente Não sei se cabe Contar aqui Cabe sim Claro Mas Marquinhos Nasceu com os pés tortos E só conseguiu O tratamento adequado Pela ACD Hoje o molequinho Corre aqui Ninguém segura Parabéns Felipe Espalhe essa sementinha O mundo precisa Saber que nós gamers Não somos assassinos Ou loucos Como a TV Tenta impor Parabéns Parabéns Chico e Wally Por abrirem espaço Para uma campanha Tão bonita E obrigado Por nos presentearem Com casts Tão bons Beijos Olha aí Nossa chega Chega uma lágrima Você tem os melhores O meu olho Tá marejado Nós temos os melhores Ouvidos do mundo Puta merda PS Me tornei O inimigo A ser batido Pois Do jogo Que o Felipe Prometeu No Game Time Até a hashtag Todas contra o Jessica Félix Eu vi por aí Botou uma carinha triste Coitado É assim Os melhores Sempre tem inimigos Não adianta Você é do tamanho Dos seus inimigos Você tem muitos inimigos Então Você é muito boa Tem muitos inimigos Olha esse e-mail Esse e-mail realmente Mostrou aqui Que poxa Dá pra fazer a diferença Que legal né cara Mesmo que seja pouquinho Mesmo que seja assim Cara a gente A única coisa que a gente gastou Foi realmente Despendeu Foi só um esforço De gravar né De estar normalmente E porra Soltou isso aí E a gente pôde ajudar As pessoas contribuíram E se enganjaram Parabéns mesmo A todo mundo que participou também Agora o próximo áudio Ainda também Nessa mesma temática Foi a voz do podcast Rafael Rafael Ferreira meu Olha aqui ó É Fala galera do Cis de Corp Beleza Aqui quem fala É o Rafael Ferreira De São Paulo Puxa meus amigos Simplesmente Sensacional Esse último cast Do Felipe O que eu achei Mais bacana dele É que mostra Como uma paixão comum Pode unir as pessoas Unir as pessoas Por um bem comum Unir as pessoas Para fazer uma atividade Bacana Para ajudar os outros E eu acho que cara O mundo dos games Tem que ser isso mesmo Meu Não tem essa De zoar Playstation Zoar Xbox Nos meus tempos de moleque Meu Quem tinha Mega Drive E queria jogar um Chrono Trigger Trocava com o Super Nintendo Do Amigo Entendeu Aí o cara Queria jogar um outro Um Sonic E pegava o Mega Drive Do Amigo Trocava Playstation Com o cara do bairro Trocava Nintendo 64 Tudo estava valendo Meu Todo mundo queria jogar tudo E eu acho que é isso mesmo Meu Quando você gosta de algo Você tem que unir Com o que a pessoa gosta também Para esse entretenimento Crescer Cada vez mais A gente tem mais pessoas Jogando E jogos cada vez melhores E com melhor acesso Para todos Puta Esse podcast Foi nota 10 Mesmo Galera Parabéns Por esse trabalho Cada vez melhor Esse CGCorp Pô E Pra finalizar Meu Que que são essas músicas Que o Chicão Tá colocando Meu Caramba Só música difícil Eu achava que era O fera Das músicas de game Eu não acerto uma A única que eu sabia Era Tartarugas Ninja Mas não deu tempo Puta Queria acertar uma Tá foda demais É isso aí galera Um abração Valeu Falou É nóis Ih rapaz Música difícil Então imagino Que ele falou Dessa de hoje Mas é isso né cara É Eu troquei videogame Para jogar outros jogos De outros videogames Que eu não tinha Você chegou a fazer isso também Ou Alisson Nunca me emprestaram videogame Mas Eu pedia na casa dos colegas Ah sim É que eu tinha um Playstation 1 E eu queria jogar Nintendo 64 Aí eu troquei com um amigo meu Mas só que ele Sem querer Apagou meu save Do Final Fantasy 7 Cara Minha mãe não deixava Eu pegar videogame prestado Ela dizia É prejuízo Você quebra tudo Eita mão de madeira Aí não dá Então temos um cast? Temos E o próximo vai ser Sobre o que? Vai ser O Plata O Plomo Tá bom Pronto cara Vai ser sobre Narcos Semão que vem Até mais gente Seriado Seriado Deixa eu falar de 3% Rapidinho Francisco Ramos e o Alisson Conhecem 3% 3% é aquele seriado Que foi feito Não é no Ó Não foi no Youtube Rapaz Que eles fizeram É eles tentaram Eles tentaram Até Globo Eles tentaram Ah ele vai estrear No Netflix Quando a menina Vai vai Eu tô contando uns dias Rapaz Eu sou Se eles tivessem Patreon seria deles Mas eles conseguiram Pro Netflix Ainda bem E eu sabia Quando deu errado Quando eu vi o Netflix Crescendo Eu e muitos Sabiam Rapaz Vai vingar o Netflix Quando a menina Atriz Fez o vídeo No Facebook Do 3% É Dizendo Você vê Você vê esse vídeo Você vê a emoção dela Não é Não é propaganda De Netflix Nem de nada Não Você vê a emoção No olho dela Eu tô Tem uma honra É um negócio Que ela fala Tem uma honra Em comunicar Que 3% Estará Eu me arrepiei Porque velho É a primeira vez Na história do Brasil Que você vai ter Uma série De ficção científica Legítima Parece mesmo Sem esse negócio De usar o inglês Sem copiar A ficção científica Clássica Dos Estados Unidos Sem assistir O pequeno As 3 partes Que eles colocaram No Youtube Você não vê ali Estados Unidos Você não vê E eu sou fã Claro Eu sou o primeiro cara Que vai falar De ficção científica Do início ao fim O William Scott James Cameron O Paul Verhoeven Eu conheço os diretores Os músicos Eu tenho os VHS Tudo O Cosmic Effect É baseado nisso Nessa cultura No entanto Eu não queria ver Uma cópia deles E o 3% É a primeira Ou seja A primeira vez Que se fez Impulsionar alguma coisa De ficção científica No Brasil É 3% E ainda bem Já foi legitimamente Brasileiro Olha só Tem uma pegada ali É original Eu não vou ver What the fuck Nem nada Eu não vou ver 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 Eu não vou ver